oi galera no youtube tudo beleza aqui quem fala sobre referências e mais um vídeo pra vocês galera e bom galera hoje é o primeiro vídeo do canal galera e vou mostrar uma coisa pra vocês galera se vocês veem galera e estão querendo um mod galera pro Sonic Dash, esse aqui é o que eu vou mostrar pra vocês vocês podem ter tudo gratuito na loja, mostros dourados, pode ter todos os personagens bloqueados dessa versão e muitas outras coisas galera, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui os personagens bloqueados aqui ó, vocês podem estar vendo ó, todos os personagens do jogo inclusive aqui ó, Sonic do filme, Tails, Knuckles do filme, os favoritos da galera galera bom galera, esse é o mod galera, pra vocês, quando vocês instalarem o mod galerinha não vai estar aparecendo esse ícone aqui ó, vocês vão fechar o jogo e abrir de novo e vai aparecer o ícone tá certo galera? então galera, é isso galera, é isso que eu queria mostrar pra vocês ó botei uma partida aqui pra vocês verem que tá funcionando direitinho ó, o mod e o da ojo vai estar no link aí na descrição do vídeo galera então galera, bom é isso, vou jogar só uma partidinha então é isso galerinha, falou! tchau 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 tchau